Caraíba é uma comunidade litorânea e ribeirinha situada em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Do aeroporto de Porto Seguro até Caraíba são mais ou menos 2 horas e meia. Quando você chegar ao pequeno porto de Nova Caraíba, vai encontrar várias canoas à espera para fazer a travessia até o vilarejo. A travessia é rápida. Em alguns minutos você já está do outro lado. Aproveite para tirar ótimas fotos. Como eu fiquei na posada da Barra, que fica mais perto da Poz do Rio, o caminho ficou mais longo. Isso você informa ao canoeiro na hora do embarque, se você quer desembarcar no porto principal ou diretamente na sua posada. E aproveitei ao longo do caminho e tirei várias fotos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Escolhemos a posada da Barra porque ela fica um pouco mais afastada do centro e você tem a opção de curtir tanto o mar quanto o rio. Ela tem saída para os dois lados e os quartos ficam de frente para a praia, onde o sol nasce. É possível assistir o sol nascer sem se levantar da cama, só olhando pela janela. Olha só que maravilha, né? Em Caraíba, o sol nasce no mar e se põe diante do rio Caraíba. Um dos melhores lugares para contemplar o cor do sol é a Barra de Caraíba, local onde eu vim contra o mar bem atrás da nossa pousada. Música 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 A noite de Caraíba tem muitas opções de bares e restaurantes. Da moqueca de camarão ao pastel de arraia, são várias opções elaboradas pelos chefes locais. Mas atenção, não são muito baratos e ficam abertos só até 9 horas. Música Assistir ao nascer do sol em Caraíba, traz uma sensação de paz indescritível. Não deixe a preguiça tirar essa experiência de você, vale muito a pena. Música 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 Outra pousada badalada em Caraíba é o Coco Brasil, que já celebrou vários casamentos em frente à praia. Música Música De dia, aproveite para passear pelas ruas de Caraíba e tirar belas fotos das casas coloridas. Visite também a igrejinha de Caraíba, que é uma das mais antigas do Brasil e foi construída a partir de pedras, conchas e óleos de baleia. Música Todas as ruas são de areia e todo o transporte de carga é feito pelo homem ou então por carroças puxadas por animais. Música 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 Tire um dia inteiro para ir a pé até a praia do Satu. Atravese o rio de barco e comece a caminhada por praias desertas. Satu fica a 4 km da vila de Caraíba. A praia do Satu tem lindas piscinas naturais na maré baixa, falésias e coqueiros. São duas belas lagoas, sendo uma de água doce e outra de água salgada. A distância da vila ajuda a manter a praia praticamente deserta. Vale muito a pena a caminhada. Música 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 É claro que depois dessa andança toda, demos uma paradinha no Mangaba Satu Beat Club. Música Chegou a hora de ir embora. Agora são mais duas horas e meia de estrada ruim até o aeroporto, mas vale muito a pena. Música 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 Antes de viajar, sempre observe as condições das estradas. se choveu muito nos dias interiores, às vezes as estradas ficam intransitáveis, cheias de lama. Música 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 Música